E já com detalhes sobre a paralisação dos caminhoneiros na nossa região, hein? E esta manifestação para o país. Olha gente, a situação dos caminhoneiros é bastante complicada. Olha só, todo mundo parado, trânsito complicado aqui na PR-445. E aí o povo pergunta, como é que o caminhoneiro está sobrevivendo? Como é que ele come, como é que ele bebe, como é que ele dorme? Bom, dorme no caminhão, na cabina. Agora é o seguinte, como é que se alimenta? Isso, o pessoal está gritando, tem que baixar o pedágio. Agora olha só, tem gente que está trazendo pão com mortadela, está trazendo aqui refrigerante para o povo, para o pessoal, os caminhoneiros. O Colete, situação complicada aí, como é que está a rapaziada aí, velho? A gente está parando aí, os caminhões pararam a gente aí, a gente está tentando se unir, a classe motorista agora que ela está se unindo, porque se a gente não se unir agora, a frota até o final do ano para obrigatoriamente, que do jeito que está, não vai passar do final do ano. Ela vai sucatear e não vai ter mais como dar manutenção nos veículos. Colete, sem caminhão o Brasil para, então? Sem caminhão o Brasil para. Ou seja, o caminhoneiro também. Eles fizeram a pesquisa, primeiro a nossa presidente Dilma falou que não precisa de caminhão, só que tem uma pesquisa que 70% da mercadoria é transportada com caminhão, eu discordo, é 100%, porque o navio e nem o trem entra dentro das fábricas para carregar. Para chegar no navio, tem que levar de caminhão. Para tirar do navio, para tirar do trem, tem que tirar de caminhão. Para levar no mercado, tem que tirar de caminhão. Igual Cambé, Arapongas, Rolândia, já não tem mais combustível. E ela está falando que não precisa. Seu Lir, o senhor estava comentando com a gente aí que a situação é complicada para a vida de vocês, né, caminhoneiros? É, muito complicada. A situação, ela não é só o óleo diesel, não é só o pedágio, é a segurança. O motorista não tem um reconhecimento pelo trabalho que ele presta. Ele é mal visto em todos os setores, os lugares, pelos embarcadores, pelas pessoas que recebem a mercadoria. Então, precisava, a população, está aí o valor do caminhão, o que precisa ser feito para melhorar. Teria que ter um plano de governo estadual e federal, procurar uma solução. Não é só o óleo diesel e pedágio, tem muitas coisas envolvendo isso aí. O motorista do caminhão, ele é um pai de família também. Ele também tem a família, ele luta. Hoje, ele é um dos caras que mais trabalha no país, trabalha 18 horas por dia, 15 horas por dia. Então... Está pagando para trabalhar, senhor? Está pagando para trabalhar. Hoje, eu estou trabalhando com... Eu tive um caminhão e foi furtado. E hoje, eu estou trabalhando de empregado. Eu tenho vergonha de acertar contra com o meu patrão, porque não sobra nada. Eu estou trabalhando com um caminhão que vale mais de 100 mil reais, 150 mil reais, e tenho vergonha de acertar contra com o patrão, porque na hora de acertar contra com o patrão, você só dá papel. Entendeu? Então, a situação é muito crítica. É muito crítica e muito desvalorizada. Pior, cara. Pior de tudo isso é que a gente vê os nossos políticos simplesmente fechando os olhos para a classe dos caminhoneiros. Onde estava vendo o depoimento, a entrevista, de um dos puxa-sacos aí da presidenta do Brasil. E ele falou o seguinte. Não, não tem perspectiva nenhuma de abaixar o diesel. Não. Ou seja, falando assim, não estamos nem aí. Não estão nem aí porque não estão afetando eles diretamente. Só vai, esse pessoal só vai acordar e ter um pouco mais de respeito para com o povo brasileiro na hora que parar geral. Na hora que parar tudo. Mas tudo mesmo. Tinha que parar. É... Funcionalismo público está parando. Caminhoneiros parando. A aviação parar. Entendeu? Os empresários pararem. Ou seja, fechar as portas e falar o seguinte, ó. A gente só vai voltar quando acabar com a sacanagem e tirar esse bando de corruptos aí que estão comandando o país. Esse bando de bandidos. Daí se em volta a normalidade. Enquanto isso não acontecer, esqueçam. Esqueçam porque não vai mudar. Eles podem. São poderosos. Enquanto tiver uma minoria lutando e o restante fechando os olhos. Agora o pessoal está fazendo manifestação, essa paralisação, perdão. Porque o frete é barato demais. Os empresários, como subir o combustível, sob o pedágio, empresário não tem como pagar um frete bom para o caminhoneiro. Você tem que abaixar, senão ele fecha as portas. Daí, paralisação também é por quê? Pelo aumento de combustível, pelo aumento dos pedágios. Só que daí os caminhoneiros param. O que acontece? Ao invés do pessoal se unir, a população inteira se unir e parar no geral, eles correm para os postos de combustíveis para abastecer, para guardar combustível, a armazenar o combustível, com medo. Simplesmente, nós vamos ter que abastecer rapidinho. Daí vira o caos que está acontecendo em postos de gasolina aqui na cidade, e aliás em algumas regiões aqui do país, porque o pessoal está com medo de acabar o combustível. Deixa acabar, deixa parar tudo para ver se esse pessoal não vai criar vergonha na cara, se esses políticos corruptos não vão parar com essa sacanagem. Deixa acabar com tudo. Ah, mas é muito fácil, vai a pé. Rapaz, se acabar o combustível, não tiver um de abastecer, eu venho a pé. Meu filho vai a pé para o colégio, vão todo mundo se unir, porque do jeito que está, não dá mais. Ninguém aguenta mais tanta sacanagem, cara. Agora daí, fecha aquele posto de gasolina, só, velho, quilômetros, e o pessoal abastecendo, e o detalhe, que tem alguns oportunistas aqui em Londrina, e não só em Londrina, mas parece que em Araponga, em Apucarão também, os caras cobrando 4,50 litros de gasolina. É muita sacanagem, cara. Entendeu? O cara se aproveita de uma situação para enriquecer um pouco mais. Vai enriquecer no inferno. Só pensa em dinheiro.